Fala pessoal, um bom dia pra vocês, olha só, tô aqui com a máquina hoje, a Start 160 e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quanto custa ou quanto você precisa ganhar pra tirar ou pra manter uma Start 160, né? Na verdade vai ser quanto que custa pra você manter uma 160, assalariado consegue, vamos lá, tem gente que perguntou isso pra mim e eu vou responder nesse vídeo aqui. Mas antes eu vou me apresentar pra vocês que ainda não me conhecem. Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo aí, independente do horário que você está assistindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a Start 160, a moto queridinha da galera aí, que faz parte da categoria da CG 160, Start, Fan e Titan. E eu recebi uma pergunta no meu vídeo, eu vou deixar até aparecendo aqui se eu encontrar, tá? Não vou prometer, mas eu vou deixar aparecendo aqui, que é quanto que custa pra manter a CG 160, tá? Então, vou falar pra vocês aí, mas antes eu quero pedir pra vocês, pessoal, estamos rumo aos nossos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, esse é o canal mais informativo do Brasil, aqui eu trato tudo sobre consórcio, financiamento, cartão de crédito, à vista, tudo pra esclarecer vocês e ensinar como você vai fazer pra tirar uma moto dessa daqui, ó, zero quilômetro da concessionária. Então, sim, aqui você tem vídeo todos os dias, então se inscreva, que você se inscrevendo e ativando o sininho, você vai ganhar um vídeo por dia, beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês essa moto aqui em detalhes, claro, deixa o seu like, comenta e se inscreve e me segue no Instagram, DPN da Ronit, tá na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos custos dessa moto aqui e explicar quanto que você precisa pra poder manter uma máquina dessa. Esse é um vídeo curto, rápido e objetivo, hein? Vamos lá! Pessoal, antes de falar sobre os custos dessa moto, vou falar pra vocês um pouquinho da ficha técnica pra vocês. Essa daqui, pra quem não conhece, é a CG 160 Start, certo? Ela já vem com o tipo de motor aí, OHC, é uma moto monocilíndrico de 4 tempos, com o sistema de arrefecimento dela AA. É uma moto 162,7 cilindrada, nessa versão aqui, ela é abastecida somente no combustível, somente na gasolina, ela não é flex. A diferença da Start pra Fan 160, a gente já começa visível aqui, né? Pelo tanque, ela é um tanque que não tem as carenais lateral, aqui é apenas o tanque mesmo da moto, certo? Ela muda um pouco aqui também o sistema das rodas, tá, mano? Essa versão aqui, ela é freio a tambor. Na Fan 160 e na Titan, como a gente vê até uma ali, ó, ela tem freio a disco na roda dianteira. Na versão da Start 160, ela não possui freio a disco, é freio a tambor. Versão Start, porque a Start vem de Enter, de Entrar, Início. Então, por isso, que o nome dela é Start 160. Rodas raiadas com câmera de ar, certo? Ela tem um sistema de freio Kombi Brake, que é o sistema de freio combinado. Então, quando você aciona o freio traseiro, 70% da força vai pra roda traseira e 30% é conduzido pra roda dianteira, frisando uma frenagem aí com mais emergência, tá, pessoal? Comandos aqui do punho. Aqui a gente conta com farol alto, farol baixo, buzina, seta direita, seta esquerda e partida elétrica. Olha só o som e o ronco do motor dessa máquina, hein? É isso aí, pessoal. Agora eu vou falar pra vocês quanto que custa pra poder manter uma moto dessa daqui, tá? Informações básicas, mas pra vocês aí que tem dúvida, ah, mano, eu ganho 800 reais, eu ganho um salário, eu consigo manter uma moto dessa daqui? Essa vai ser a informação que eu vou estar passando aí pra vocês, vamos lá. Quanto que custa as parcelas dessa moto? Parcelas dela tem aí, pessoal, parcelas de R$290, R$300, já é legal. Se você paga umas parcelas de R$400 aí, é porque você colocou num plano mais reduzido, mas ela tem parcelas aí a partir de R$280, R$270, tá? Isso na data atual de hoje. Inclusive, você que quer tirar uma moto dessa daqui, ó, eu atendo todo o Brasil, tá, pessoal? Através do consórcio nacional Honda, que é um padrão de atendimento aí de todas as consórcios do Brasil. Por falar nisso, 70% dos clientes que iniciam o consórcio e já estão de moto zero quilômetro hoje, vem através desse canal no YouTube que vocês estão assistindo. Beleza? Então, vamos lá. Parcelinhas aí de R$270, é o primeiro custo se você for comprar parcelado, certo? Ou à vista. Qual é a quilometragem que essa moto faz? Pessoal, essa moto aqui, ela faz em média de 37 quilômetros com litro, tá? Tem quem diga que faça mais, mas eu não acredito que você vai andar com a moto dessa muito lento, abaixo de 60 quilômetros, né? Tem gente que realmente anda pesando a mão. E pra quem anda com a mão pesada aqui, igual eu também, com certeza essa moto vai estar fazendo aí 32, 35 quilômetros com litro, que é uma quilometragem excelente. Eu saí de uma moto dessa daqui pra uma moto que faz 22 quilômetros com litro. Então, teve uma diferença, mas já me acostumei, só que essa moto é bastante econômica. Então, não vai ter gasto com combustível, troca de óleo dela é barachinha, em torno de R$40, R$50, depende da região do óleo que você vai colocar. Se for na concessionária, em torno disso, seguro de uma moto dessa daqui mensal, mano, vamos supor que o seguro anual dela tá de R$800, certo? R$800, R$900. Mensal, isso aí vai ficar em torno de R$80, R$87, R$90 de seguro, certo? Então, vai somando aí, vai colocando na ponta da caneta. Manutenção dela, tem gente que fala que a manutenção é cara. Olha só, pessoal, a primeira revisão, a única coisa que é feita é a troca de óleo, certo? E aí você vai passar, a minha moto tá fazendo barulho no motor lá, a minha moto tá com o freio mal regulado. Aí vai fazer essa regulagem, mas não vai ter custo absurdo, não. Aí vem a revisão de 12 mil quilômetros. O que acontece na revisão de 12 mil quilômetros é feito uma geral na moto, mano. Então, normalmente vai ser trocada pastilha de freio, né? Aquela sapata de freio, né? Como aqui é freio a tambor. Vai ser trocado óleo também, kit de revisão. Então, nessa brincadeira aí, vai ser algo em torno de R$800 a R$1.000, mas isso é uma coisa que você não faz em todas as revisões. Você faz uma vez só, né? Depois que a moto bate 12 mil km aí. Isso é que eu tô chutando, tá, pessoal? É pra vocês entenderem. Porque eu tenho uns clientes que já passaram por essa situação. E aí eu deixei toda a situação clara aí pra vocês. Manutenção dela, pneu. Mano, o pneu dessa moto aqui é barato, velho. É barato porque o tamanho dele, se eu não me engano, esse pneu aqui é o 80. 80, 80, mano. Cadê? Deixa eu ver só a numeração desse pneu aqui. Perdão, esse aqui é o 90. 90, 90. Isso mesmo. Então, principalmente esse pneu aqui, ó. Que é o Levorin. Um pneu desse aqui, mano, vou chutar pra vocês aí. Claro que vale de região pra região, de estado pra estado. Mas tá algo em torno de uns 230, 190. Porque o pneu do dianteiro, ele é mais fino, né? Então, normalmente é mais barato. Certo, mano? Então, você... Se você, olha só. Eu falo porque eu tive uma CG 160 por 5 anos. E a minha era uma fã de 160, certo? Se você ganha entre mil a mil e duzentos, oitocentos reais, entre oitocentos a mil e duzentos, você mantém uma moto dessa daqui tranquilamente. E tem gente que tira aqui, ó, essa moto comigo pra poder trabalhar com ela de entregador, mano. De motoboy, principalmente motor Uber. Aqui na minha cidade mesmo tá cheio de motor Uber. Tem muita gente que tá saindo do trabalho pra sair do CLT, comprando a máquina aí pra poder trabalhar de Uber. Certo? Então, tá conseguindo pagar a moto, a parcela da moto e mais os custos adicionais que tem. Então, dá sim pra você manter uma moto dessa ganhando pouco, uns oitocentos reais a mil e duzentos e ter um baixo custo aí de manutenção, mano. Beleza, família? Eu quero saber o seguinte agora. Eu quero saber a opinião de vocês. Essa moto aqui é o sonho de vocês? Pra você que tem realmente um sonho em tirar uma moto dessa daqui, ó, que é a CG 160 Start nessa versão 2024, através do consórcio, é simples. Você vai me chamar no WhatsApp, que tá fixado aí nos comentários, está na descrição do vídeo também. E eu vou ajudar você a realizar o seu sonho de sair da Honda de moto zero quilômetros, através do consórcio. Que é um planejamento parcelado, onde já sai com o valor final mais aproximado pra vista. Existem planos que já te entregam a sua moto com emplacamento e você consegue fazer comigo e retirar o veículo na concessionária Honda da sua cidade mesmo. Claro, após aí a sua contemplação. Mano, deixa seu comentário, quero saber o que é que vocês acharam aí. E pra quem tem um sonho em tirar uma moto dessa daí. E muita gente fala, ah, isso aí é impossível, não acontece nunca. Mano, vem com quem contempla, vem com quem conhece, vem com quem tem a senha. Beleza, pessoal? Esse aqui foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Deixa aí qual é a próxima moto que vocês querem ver eu gravando aqui pra vocês e mostrando desse mesmo título e com esse mesmo tema. Comenta aí que eu vou avaliar os comentários de vocês pra trazer aí o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Olha só. É nóis. Fala, valeu e fui!